Abertura Porto 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 Aleporto Porto Aleporto Força, Porto Verso P dokumenthi Força por nós, peço por nós Força por nós, peço por nós Ale, ale, si quer nos sofrer do que eu Si quer nos sofrer do que eu Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, 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 ale Ale, ale, ale A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL